Salve, abençoado! Beleza, mano? Abençoado, iniciando o vídeo aqui na rodovia Era pra ter gravado esse vídeo já tem uns dias já, só que... Acabou que não deu certo e hoje eu tô aqui, mano É, tá bom Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Thiago Lobato É... Tô com o meu Uno 1.4 aqui Agora que... Eu arrumei um pneuzinho que tava zoado Né? Mas mesmo assim eu tenho que trocar os dois pneus traseiros ainda Que não tá nas melhores conquistões Entendeu? Bom, vamos aqui pra pistinha da esquerda Isso é louco Pera aí Abriu um pouquinho aqui que tá muito calor, velho Bom, o céu tinha na nossa frente e a gente já vai ser eliminado Tchau, obrigado Bora, meu amigo Bora, meu amigo Abençoado, ó Tão a 3.500 giros Você vê que... Esse motorzinho 1.4, que ele não é tão fraco, né? Ele tem um bom desempenho, mas os caras não saem, velho Não saem Não sei porquê, mano Fica na esquerda, velho Aí eu vou ter que ser obrigado a apertar por aqui, né? Ah, mano Saca Sou obrigado a apertar a aérea Abençoado, o seguinte Vou fechar aqui Fica muito barulho Ele ainda tá trepidando Tem que alinhar esse carro Alinhar não, né? Balancear Olha como tá trepidando aqui, ó É isso que tá fazendo barulho aqui É a borracha que tá fazendo esse barulho? O filhinho tá ali dormindo, de boa E é isso aí, mano Tô aqui na Rodovia Ayrton Senna Aqui na frente tem um radar O pessoal tá diminuindo Tem um radarzinho aqui a 110 Baixar aqui um pouquinho Tô com o ar-condicionado aqui desligado, velho Porque perde muita potência com o ar ligado 110 Caraca, velho O cara meteu duas bikes no Ford K Que isso Caraca Porra Abençoado, calibrei os pneus Ainda tava baixando ali, velho Agora ficou de boa Isso tá fazendo um barulho chato, mano Aí E hoje tá bem quente, velho Então Deixa eu ver 27 graus aqui dentro Bora, casinha Tchau Deve ser 1.6 O cara tá pisando O cara tá pisando Ah, vou ter que ligar o ar, vai estar muito quente Muito, muito quente Vou ligar o ar-condicionado, mano Senão vou derreter aqui, ó Os caras não tão andando hoje, mano Bora, actions E é isso, mano, ó Navegando aqui na rodovia Você parece burro Aí, agora sim Agora tá gelado Essa louca Tá muito quente, mano Olha aí O que nós temos na nossa frente agora O contas Hoje a rodovia tá bem cheia Esse horário, velho Geralmente é mais vazio, mano Os caras tão tirando o pé ali Por quê? Vixe, esse cara tirou o pé, mano Qual foi? Ó, um Q3 Lindo esse Q3, né? Nossa Senhora Uno empurrando o Q3 Bora, meus amigos Nossa, tá muito quente, velho Que isso? Nossa, meu Deus, mano Tá muito quente, mano Não, liguei o ar Liguei o ar, porque né Esse é louco, tá dando E fica muito barulho, né? Tchau, Q3 Você é louco, velho Eu vou sair aqui na frente já, abençoado Foi mais ou menos aí 6, 7 minutos de acelero forte E vou sair na próxima saída agora Viu Uno 1.4 Tirando até Q3 da esquerda Caralho, maluco É bravo Agora eu vou vir pra cá, né? Que eu vou ter que sair ali Valeu, amigo Obrigado Obrigado, obrigado E é isso, abençoado Vídeosão de rodovia, mano Ih, meu Deus O cara tá entrando a 20 por hora aqui, velho Tudo isso é medo, né? Nossa Peraí, deixa eu subir esse ar aqui Aí Então, abençoado O vídeo de acelero foi esse Na rodovia Não deu pra acelerar mais Que vocês viram que a rodovia tava cheia Batemos 140 ali de boa Sossegado Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal É muito importante pra mim Que você deixe um comentário, tá bom? Se quiser deixar o like Deixa aí Se não quiser, beleza também Mas o importante é se inscrever E deixar um comentário, beleza? Estamos passando pelo posto rodoviário aqui, ó E aqui eu encerro o vídeo Valeu, falou e fui!